E a Digicolor não poderia faltar desse grande evento, Digicolor que já está com a gente já há um certo tempo e a Digicolor com certeza tem um dos melhores serviços aí para noivas, para eventos com fraternizações, para todo tipo de evento. A Daniela está aqui do meu lado, Daniela conta para a gente qual o tipo de serviço que você trouxe hoje aqui para apresentar para os clientes. Temos os nossos álbuns, fotos, filmagens, convites, display ao lado. É muito bonitinho isso aqui, eu olhei, vou até virar um pouquinho mais para o Chiquinho poder pegar. Isso aqui é muito interessante, muito inteligente a parte de vocês. Criatividade, isso aqui é interessante nos dias de hoje, né? Hoje em dia tem que renovar porque temos muitos concorrentes, então é isso aí, criatividade e estamos a toda hora, todo vapor. Por exemplo, rolando o casamento, a pessoa, eu quero uma foto na hora, hoje você tem isso para proporcionar para o casamento? Tem, no dia do evento a gente tira foto dos convidados, a gente faz a revelação no laboratório e entregamos no dia do evento. Então você tem uma lembrança, é diferenciar, é diferenciar, e a pessoa vai guardar, né? É uma lembrancinha que a gente dá no dia do evento com a foto. E tem também as lembranças, outros tipos de lembranças que o casal pode escolher também, né? Pode escolher, com foto, com todo tipo. Hoje em dia a gente tem muitas coisas, variedades na internet, né? Então a gente pega e faz. Igual o convite, nós temos o convite no CD, que eles gravam os momentos do casal e a gente faz. Um convite super diferenciado. Trabalho completo para você que está assistindo a TV Aracatuba. Visite a Digicolor. Qual o endereço hoje? Saldanha Marinho, 823. E o telefone? 3623 0072. E o nome dela? Foto Digicolor. Tá certo. Digicolor para você aqui no Workshop Noivas e Festas. Vídeo, foto, mais um cliente que a gente visita, que a gente bate um papo com eles. Eu estou aqui com o Simval e com a Maria Cecília. Primeiro Simval. Simval, hoje o que você está proporcionando no mercado Aracatubense para o cliente? É, a gente já está trazendo uma filmagem em Full HD, que é o momento agora, né? O que está entrando aí na... Com mais qualidade, né? Com mais qualidade. O Blu-Ai, ele te traz muito mais oportunidade de melhorar a qualidade do trabalho para o cliente, né? Que é com o menu de apresentação personalizado, com a abertura personalizada. Uma coisa bem bacana mesmo. Fora que a maquiagem fica mais bonita, o vestido fica mais bonito. Todos os detalhes da festa se apresentam melhor no HD, né? Tudo melhor no HD, é. Realmente. E além disso, você tem também foto? Temos foto, né? Que é... Estamos trazendo uma novidade agora, que é o fotolivro, em tamanho grande, pequeno, para todo tipo de gosto, né? Há quanto tempo você já está no mercado, Simval? A gente está há 12 anos no mercado. Então já é muito tempo, né, Simval? É muito tempo, mas estava se preparando bastante para chegar nesse momento aqui, né? Porque para chegar aqui tem que ter qualidade, né? Não, e chegou. Chegou e chegou chegando. Maria Cecília está super nervosa, eu vou deixar ela mais calma. Calma, Maria Cecília. É um bate-papo. Maria Cecília, você também faz parte disso tudo. Você também pega a câmera, vai lá e filma? Filmo, fotografo, tudo que eu puder fazer para melhorar o serviço, a gente está lá. É, também? Olha o book sensual também. Eu que faço o book sensual. Não tem participação de homem nenhum, eu edito as fotos. Olha que detalhe interessante. Você, marido, pode deixar numa boa, pode deixar o pessoal procurar a foto e vídeo, que é ela que vai fazer o trabalho. É um bonito trabalho porque agrada, né, o cliente, agrada o marido, porque eles ficam satisfeitos de ver que a mulher teve aquela coragem, né, porque precisa ter coragem para tirar uma foto sensual. Fica muito bonito. É um presentão, viu, mulheres? E a SC Foto e Vídeo fica onde? Fica em Guararapes, na Avenida Marechal Floriano, número 36. Qual o telefone? 3606-4918, public sensual, 9758-5820 ou 9781-8476. Todas as informações estão aí na tela para você. Não esqueça, hein, SC Foto e Vídeo em Guararapes. A Sandra Moretti Cruz, mais a sua filha. Cadê o Jean? O Jean não veio? Não, ele ficou na gráfica. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa festa. Nessa festa não, nesse evento. Mas eu estou vendo aqui que você já está recepcionando alguns clientes que já estão visitando a mesa. Uma das mesas mais lindas, porque você tem muitas opções. Sandra, o que é isso? São convites, são... Isso é uma obra de arte, não são convites, né? É, realmente a gente tenta caprichar o possível para um casamento, uma coisa bonita, um evento, 15 anos, né? Para ficar tudo muito maravilhoso. E hoje como funciona, Sandra? Eu chego lá, eu escolho algumas opções, eu posso levar a minha ideia e vocês vão traduzir essa ideia para o papel? Exatamente. Acabei de atender uma noiva, que ela é de São Paulo, ela vai mandar por e-mail o que ela gosta para a gente tentar montar e ver quanto fica esse material. Olha que maravilha. A tecnologia, a noiva é de São Paulo, está fazendo todos os trâmites. Ela veio, visitou pessoalmente, mas os trâmites vão ocorrer via e-mail. Então você faz também esse tipo de serviço. Exatamente. A gente monta o que a noiva quer realmente para sair do gosto dela. Maravilha. E todos os tipos, todos os valores, todos os gêneros, o cliente pode chegar lá e vai bater um papo com você e vai ter o melhor pacote. Exatamente, isso mesmo. A gente tem desde se querem gastar pouco, se querem gastar bastante, fazemos tudo para que seja feita a vontade deles. Maravilha. E onde fica o Jean Cartões hoje? Estamos na Cucir de Almeida, esquina com a rua Argentina, 2272, quase em frente a uma pizzaria bem grande que chama Dona Amélia. Todo mundo sabe e também é nosso cliente. E qual o telefone? 36312000. Maravilha. Jean Cartões, mais uma vez vamos encerrar com essa mesa maravilhosa, cheia de opções para você, cliente, que visita noivas e festas, etc. Dieta da Comercial, também aqui no workshop Noivas e Festas, um workshop de trabalho, serviços e também produtos. Falando em produto, Vitor, quantos produtos você tem aqui, hein? É uma gama bastante diversificada, até porque a mulher arassatubense precisa dessa beleza que está dentro dela e que pode ser realçada com os nossos produtos. Você tem uma novidade aqui, que isso aqui é a salvação da noiva. Principalmente naquele momento, naquele momento crucial, que é o momento de estar preparado, o make-up preparado para poder casar. Quer dizer, não precisa mais retoque de maquiagem, refazer toda a maquiagem, Vitor? Regis, se nós temos de melhor aqui em Arassatuba, são as maquiadoras. As noivas que forem atendidas por essas profissionais, elas não vão ter esse problema. Porém, se eventualmente a mulher no dia a dia tiver uma necessidade de fazer um retoque de maquiagem, eu sugiro essa caneta removedora de maquiagem. É uma inovação, são produtos de extrema qualidade, são importados e a gente é distribuidor exclusivo. Essa marca se chama Oceane Femme, é uma marca que vem sendo consagrada cada dia mais. Ela já está nas principais farmácias, drogarias daqui de Arassatuba e das grandes redes nacionais também, de perfumarias e farmácias. É super fácil de utilizar e vai corrigir qualquer probleminha, quem nunca borrou uma maquiagem. Certeza. Tem essa daqui também que você me explicou, que é desde a embalagem, a curiosidade, desde a embalagem até o produto, é isso? Além de se fazer produtos de qualidade, a Oceane Femme tem a preocupação também com o meio ambiente. Essa embalagem é feita de pó de giz, então ela é 100% ecológica, tanto que é conhecida mundialmente como eco-friendly, porque ela vai se deteriorar no meio ambiente com muita rapidez. Não é a embalagem plástica que a maioria dos lenços removedores de maquiagem tem. Esse lenço, ele não tem perfume, então ele não tem nenhuma restrição, é dermatologicamente testado e pode ser, a partir do momento em que essa embalagem é aberta, retirado um por um, que até o último existe a garantia de que ele vai continuar umedecido. Obviamente, desde que sendo retirado, a gente feche essa embalagem. Qual o endereço? Rua Afonso Pena, 638, Sala 1, onde inclusive funciona o balcão de classificados da Folha da Região. Olha que maravilha, você já pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, hein? Anunciar alguma coisinha que você quer vender e comprar bons produtos da Etcetera Comercial. Barreto Videoproduções, também presente aqui no Workshop Noivas e Festas. E ao meu lado, o Jaime Barreto, filho do Barreto. O Barreto não está por aqui, mas o Jaime com certeza representa seu pai e muito bem. O Jaime é um cara bem conhecido também da noite, a gente trabalha com ele há muito tempo. Jaime, hoje você trouxe algum pacote diferenciado ou você já trabalha há muito tempo e hoje traz todos os pacotes para poder apresentar para o cliente que visita o Workshop? Tá certo. Tudo bem, tudo bem, Redis? Bom, a nossa produtora já tem por volta de 20 anos de trabalho aí na região, especializada em filmagens apenas, né? E, bom, a gente consegue oferecer diversos pacotes, na verdade o cliente consegue montar o pacote que deseja. Isso é bom, isso é bom. E, bom, nós temos câmeras aí, tecnologia de ponta já em Full HD, o que tem de melhor aí para a região. Apesar de ser uma cidade do interior, a gente consegue trazer de fora, inclusive, algumas câmeras para atender o público. Que maravilha! Então você não precisa trazer profissionais de fora para dar aquela qualidade no seu evento. Barreto Videoproduções traz até você os melhores equipamentos, os melhores profissionais e, é claro, filmagem em HD. E hoje você pode escolher vários pacotes, você pode escolher o pacote menor, para você que não quer investir muito, agora para você que quer uma coisa top, você quer uma filmagem top de linha, então pode escolher. Hoje, aonde nós encontramos a Barreto Videoproduções? Sim, bom, nós estamos ali, já por volta de 20 anos desde o início, ali na Avenida dos Araçás, 252, na frente ali do estacionamento do Multishop. Qual o telefone? 3623-5483. Você está direto lá, né, Jairmin? Estou por ali sempre. Ou o Jairminho Barreto, com certeza você não vai escapar de bons negócios. Ou o Jairminho Barreto vai proporcionar para você um ótimo negócio em vídeo e filmagem, para o seu evento e também para o seu casamento. Obrigado. 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 Obrigado.